Sei lá, é uma música de muito maluco assim, todo mundo faz o que quer 666 anos de Tartaro maldito, Skate for the Devil Cuspindo regras na minha cara, eu vou me enriquecer, sociedade de consumir Fabiola, você tá morando onde agora? É Califórnia Junto com o Mineirinho, vizinho a dele Vizinho, mas não junto Ficou separado? Separado, mais um tempo já Mas a amizade continua, acho importante isso E como é que estão os skate parks da Califórnia agora? Eu ouvi dizer que tem uns skate parks novos lá, que tá super legal Tem bastante skate park novos, inclusive a gente treina nos maiores centros de treinamento Nos Estados Unidos, que é o Camp Woodward E tem rampas com espuma, tá? Pra você aprender as manobras, aprimorar melhor E para isso tem pistas públicas também E eu fico mais lá do que aqui porque eu faço bastante apresentação, campeonatos, mas sempre quando tem algum evento aqui, algum compromisso de campeonatos, eu sempre vou no Brasil Uma porque meus patrocinadores são brasileiros também, a Oi, a Medshow e tal, então eu fico aqui também Mas eu ouvi dizer que tem até bar de sua lá no Estadio Foi um projeto que rolou, aconteceu há uns 5 anos atrás E eu acho super bacana, assim, a gente nunca imagina que eu tô fazendo uma coisa que eu gosto e um dia eu iria tirar boneca, por exemplo São várias oportunidades bem bacanas, que eu tô aproveitando o máximo, que eu sei que dura pouco também, né? Porque a gente vai ficando mais velha e tal, então, tá? Rola um conhecimento legal lá fora, tanto como aqui, né? Eu acho que você já conquistou um conhecimento do público brasileiro e do público americano Isso é muito legal de assistir um atleta brasileiro Ah, eu acho que estimula bastante, porque você faz uma coisa que você gosta e o seu trabalho tá sempre reconhecido Então, é perfeito, assim, não ter só apoio da família, dos amigos também e dos fãs Isso te ajuda bastante Eu vi você andando aqui mais cedo, quando a pista tava mais vazia E o que você tá achando dessa rampa aí, que o Mineirinho montou, né? Eu já andei nessa rampa, uma das melhores rampas E... tamanho perfeito, altura perfeita, bem macia Até quando você cai, é um pouco macia, ajuda bastante E não machipa muito E... mas acho que é a melhor roupa do Brasil É, agora tem uma menina competindo junto com os garotos, né? A Karen, você acha que ela tem chance? A Karen tem chance, é, vem treinando faz bastante tempo Acho que ela tem um potencial bem alto e tem tudo pra dar certo É só ela continuar fazendo esse trabalho que ela tá fazendo, acreditando que ela vai chegar muito mais alta ainda O skate feminino tá crescendo bastante no Brasil, você acha que mais do que o patinho hoje em dia? O skate feminino? É que... no nível de mulher e feminino tem muita patinadora No ralph eu não digo, realmente o skate pra tirantes femininas tem mais Mas o skate tem muita patinadora também boa É porque, como é um esporte assim, não tão conhecido ainda, então é difícil, né? O pessoal não vê tanto Mas tem bastante, eu viajo o mundo inteiro, os campeonatos de patins, tem muita mulher As japonesas, principalmente, eu acho que estão se destacando dos últimos anos aí É, tanto que no vertical, uma das melhores meninas do vertical é uma japonesa também Ela anda comigo direto Mas no street não tem japonesa, é europeia, australiana, inglesa, enfim, daí vai E a gente tava querendo mostrar um pouco, assim, do estilo da galera de skate, do patins Você explicar pra gente o que você gosta de vestir, como é que... o seu critério pra escolher a roupa, assim? Essa calça eu coloquei agora porque eu tava pelada aqui, praticamente Não, mas eu ando com uma calça assim, um pouco mais larga Que é pra mim ter a oportunidade, eu uso a joelheira por baixo da costa Não tem que ter, não pode ser uma calça muito apertada Ah, ou camiseta assim, de manguinha, geralmente anda de regata, sem manga Porque eu não gosto do ritmo, mas uma camiseta sempre mais feminina, assim Porque se eu usar um camisetão, parece um menino na pista, mas só pra diferenciar Ah, e normal, só um cinto Coutubeleira não precisa, eu vi que você tava mesmo só de joelheira Não, o cotubeleira precisa, é uma opção nossa, mas realmente eu aconselho usar joelheira e cotubeleira E o capacete são essenciais, não pode ficar sem Mas quando eu vou executar uma manobra, assim, bem mais difícil, mais arriscada, eu uso a cotubeleira E esses são patins aí, a gente pode mostrar um pouco aqui pra galera de skate Olha, esses patins são patins da marca Valo, uma marca americana E hoje em dia parece mais que uma bota de snow, também tá bem moderno os patins Essa base é uma base de vertical, tem oito rodas, uma atrás da outra E um espaço pequeno aqui no meio A base de street só tem duas rodas, uma na ponta e uma em cada ponta E no meio é uma base reta Que é pra quando você deslizar em cor de mão, coisa assim, não travar, entendeu? Mas como vertical não exige isso, então tem que ser mais rodas, oito rodas pra dar mais velocidade Você pode fazer alguma coisa pra utilizar melhor aqui ou deixa ali? Passa alguma coisa da frente parafina? Não, parafina às vezes só no corpo, na rampa Mas no patins não, só se não deixarem passar na rampa, aí a gente passa no patins também Legal, bonito patins, branco mesmo, parece uma bota de snowboard Obrigada por ter dado entrevista pra TV Brasil E boa sorte aí no campeonato e continue representando o Brasil que tá legal aqui mesmo E patins feminino Obrigada galera pelo apoio, carinho e a gente se vê na próxima, olha aí